O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A seguir é livre para todos os públicos. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para sua casa, uma completa variedade de cama e banho. Com estampas coordenadas que valorizam seu lar. Venha conferir Casa Matos, a casa da moda, na Avenida Paraná, em Humoarama. E a promoção. Quando o V poupou, quando o V ganhou do Cicrede, continua. Temos mais aí o mês de setembro, o mês de outubro de campanha. Para os nossos associados e também para os nossos poupadores. Então, a cada cem reais depositado na conta, a poupança ganha um número da sorte. E fazer uma poupança programada de pelo menos cem reais por mês, ganha dois números da sorte. Então, continuamos com 20 prêmios mensais de dois mil reais. E no dia 29 de outubro, há o prêmio maior que é de quinhentos mil reais. Venha para o Cicrede, venha fazer sua poupança, venha depositar, guardar o seu dinheiro. E ainda ter esse atrativo de ganhar, de ter a possibilidade de levar um prêmio em dinheiro. O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar. Doando valores em dinheiro, que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz. Depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e o Moarama. Ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. O Opecã. Dedicação pela vida. O Planalto está cada dia melhor. Mais itens. Mais variedade. Mais conforto. A melhor carne da cidade. Com produção própria. Produtos fresquinhos. Feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Bom, hoje eu estou recebendo as pessoinhas tão queridas que vai falar do nosso Moarama Rosa, Outubro Rosa. E a Raquel Links, a nossa loira aqui, que não sou eu. Ela, nós estamos com a Ana Carolina Zaz. Já entrevistamos ela outras vezes no programa para falar dos pequenininhos. Adorei, amei. Eu sempre amei as matérias dela, porque um dia eu comentei com o marido dela, eu falei, o César, né? Eu falei para ele assim, a gente não tem muita diferença dela com as crianças. Deixa eu dizer. O Esmeraldo Tavares, que é o secretário da Valdete, esperando o Dio Cruz no Outubro Rosa. Tudo bem? Tudo bem? Olá a todos. Muito obrigado também, mas esse espaço, a gente do Rotary, que trabalha em conjunto com as demais organizações da cidade para esse grande evento. Mais um ano aí, já tivemos o dia D dos homens, agora chegamos às vezes das mulheres. E nós estamos aqui para chamar, para convocar todas vocês, jovens, mães, mulheres, tias, tias, vós, para que estarem presente. Nós vamos ter o dia D aí, o mês está correndo com grandes eventos. Nós já tivemos abertura, nós já tivemos uma carreata pela cidade que foi um grande sucesso. E agora venho para o dia D, no dia 22, no sábado, a gente conta com a presença maciça de vocês, porque a gente quer poder satisfazer a toda a comunidade, a dar esse direito de ter esse exame com a condição mais rápida, para poder estar dando uma qualidade de vida a todas vocês, mulheres. Todos sabem, começa às 8 horas da manhã o atendimento e vai ali até às 12 horas, até uma hora, até o máximo que a gente consegue atender. É, porque o dia D dos homens foi chuva, hein? Misericórdia. É, a gente tem que agradecer, parabenizar os homens de Moarama, você vê como a divulgação... Tanta chuva, aquele temporal, muitos, muitos foram. Mais de 500 atendimentos, né? Então a gente tem aí, mesmo com chuva, temporal fechado, parabenizar os homens, né? Que estão mudando esse conceito, esse paradigma de machismo e foram lá, foram lá, fizeram todos os exames possíveis, muito maravilhoso. A gente fica, nós que trabalhamos como voluntários, a gente fica maravilhoso, maravilhado, né? Com tal situação onde você vê todo mundo lotado e no final, quando termina, você atende o último. É uma glória, é maravilhoso. Nós estávamos conversando antes, parece que as mulheres têm que ir documentadas, como é que é? Tem que levar o RG, alguma coisa assim? Isso, assim como a Carol vai passar também todos os exames que nós vamos estar fazendo neste dia, a gente pede para você, mulher, moramense, vá com algum documento com foto e o seu cartão do SUS. Para isso vai agilizar os processos, onde a gente vai mandar os exames para laboratórios e depois entrar em contato com vocês para poder fazer essa entrega. Vou passar para a Carolina. Isso. Tudo bem, linda. Tudo bem, graças a Deus. Bom, primeiramente, queria agradecer o espaço, né? Como sempre, nossa parceira sempre nos acolhendo. Lembrando a você, que ainda não tem o seu cartão SUS, que é muito fácil de ser retirado. Rápido. Super rápido, você procura a unidade básica de saúde a qual você está territorializado, então a mais próxima da sua residência, só levando um comprovante de residência e um documento com foto. Daí lá na hora, eles já fazem o cartão. Então, se, ai, não tem o cartão, então não vou poder ir. Vai atrás do seu cartão, resolve esse problema e mesmo quem não conseguir, pode ir, pode participar do dia D, porque algumas atividades estão relacionadas à portabilidade do cartão, mas outras não, tá? Então, mesmo que você não tenha, que você não tenha conseguido ir atrás, não perca a oportunidade de fazer as outras atividades. Bom, minha repórter aqui, como é muito moderna, agora ela vai passar para vocês várias informações. As atividades que serão desenvolvidas são avaliação da pele, avaliação odontológica, avaliação do nível de tabaco, avaliação nutricional, corte de cabelo e design de sobrancelha, massagem, verificação da glicemia, e para isso é necessário que estejam em jejum, então não podem comer nada antes de ir, verificação da pressão arterial, teste de colesterol, liberação de mamografia, para isso é essencial portar o cartão do SUS, orientação sobre autoexame e exame das mamas que vão ser feitos lá no local, orientações sobre doenças sexualmente transmissíveis e coleta de exame preventivo para câncer do colo de útero. Agora, como é quinta-feira, hoje, sexta-feira, amanhã vocês têm tempo ainda de fazer o cartão, dá para correr atrás, não dá? Sim, é bem rapidinho. Nas unidades básicas de saúde eles já estão bem informados, bem treinados em relação a isso, então normalmente na mesma hora o cartão já é liberado. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Raquel. Lix, Lix. Eu vou passar na sua frente, Cadê. Vou deixar a Aninha aqui do meu lado. Ela não gosta de ficar perto do Tavares, mas eu vou deixar ela um pouco. Ela disse que é uma diferença de altura. A gente nem nota quase. Não, a gente nem nota. Eu sou esperta. Eu não posso falar em nada. Eu coloquei um saltão, porque eu também sou pequenininha. Raquel, uma pergunta. Esse dia D é só para as mulheres de Moarama ou esses municípios por pertinho que estão aí assistindo a gente? Que nós chegamos em vários municípios. Elas podem ver também? Não, é uma atividade só para as pessoas de Moarama, só para as mulheres de Moarama, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, não. Não. E nós temos um número sempre limitado de exames. Senão não vai conseguir atender a demanda, porque acho que é das oito ao meio-dia? Sim, das oito ao meio-dia. Então, para atender bem, a gente vai atender só o pessoal de Moarama. Cada cidade tem a sua campanha, né? Então, nós temos essa e a gente só atende as mulheres de Moarama. Na verdade, isso acontece porque existe um número limitado de exames, né? Então, a gente tem liberação para tantas mamografias, tantos exames do colo do útero. Então, a gente, infelizmente, tem essa limitação, né? Você acha que as mulheres hoje estão mais preocupadas com a saúde delas, principalmente a respeito a essa doença que está pegando tanta gente? Eu acredito que sim, porque hoje em dia o nível de informação em relação à saúde, a educação para a saúde é muito maior do que a gente via isso há 10, 15 anos atrás, né? E, infelizmente, a incidência está aumentando. A gente vê cada vez mais as pessoas relatando diagnóstico de câncer, tanto homens quanto mulheres. Mas as mulheres sempre tiveram essa ideia de que precisam se cuidar. O Tavares ainda comentou que os homens estão quebrando esse paradigma, né? Graças a Deus. É, aleluia! Que Deus conserve assim, né? Mas, infelizmente, a doença está aumentando. Ela está presente na nossa sociedade. E é sempre importante lembrar que as nossas ações, elas são voltadas para atividades visando prevenção da doença. Por quê? Porque quando a gente detecta a doença no início, a chance de ter um tratamento mais tranquilo, com um prognóstico muito melhor, né? Aumenta imensamente. Então, tem mulheres que pensam, ah, a mamografia é chata, é ruim, é desconfortável. Mas a gente tem que sempre pensar, tudo bem, pode ser o exame mais legal da vida de fazer. Mas, com certeza, é muito melhor do que ter que enfrentar uma quimioterapia, né? Uma retirada da glândula mamária, coisas desse tipo. Então, eu acredito que as mulheres têm essa consciência, mas a gente precisa prestar bastante atenção em relação à faixa etária, né? Tem algumas mulheres que acham que são só as idosas que precisam fazer esse tipo de atendimento, de procedimento preventivo. E, na verdade, não. Você é bem chavezinha, mas você já fez a mamografia alguma vez? Eu fiz. Já fez? Já. Porque a partir dos 35 anos ela já é indicada. Então, eu já fiz. Eu não sou tão jovenzinha. Menininha. Eu conversando, entrevistei a doutora Josiane também, semana, e nós estávamos conversando a respeito disso. Porque o governo começa a liberar mamografia a partir dos 40 anos, que eu acho que é muito tarde. Eu acho que é muito tarde. Eu acho que não deveria ser assim. Porque, como nós conversamos na entrevista, ela falou assim, tem hoje, tem jovens, meninas, com 20, 25 anos, já cometida com câncer de mama, né? Então, e daí? Não faz o exame. Quando vê, já está tomada, né? Sim. E é suportável, não é? É suportável, claro que é. A gente passa por coisas muito piores na vida, graças a Deus. É bem suportável. É como eu disse a Josiane. A primeira, pode ser até que dói um pouquinho, assim, a gente estranha. Mas a segunda, eu acho que a gente encara numa boa. É, eu acho que, na verdade, é a surpresa, né? Não sabe exatamente a sensação que vai ter. É igual os homens com o estigma do exame de toque, né? Acho que cria um certo fantasma na cabeça, né? Verdade. De repente, não é nada demais. Então, eu acredito que sim. Hoje em dia, as mulheres já chegam sabendo que o exame é relativamente desconfortável. Mas o benefício que ele traz é muito maior, né? Então, acho que a gente tem que sempre pensar pelo lado bom da coisa. Verdade. Raquel, você já fez mamografia quantas vezes? Muitas? Muitas. Já perdi. Eu tenho mais de 40 já. Mas eu já fiz. Eu tenho também mais de 30. É, eu tenho um histórico que eu preciso fazer um acompanhamento, né? Então, eu faço anualmente. Mas você não foi acometida pela doença? Não, graças a Deus. Mas, assim, cuido, né? Tá certo. Às vezes me parece uma micro calcificação, alguma coisa. Sim, é. Por conta disso, eu faço acompanhamento. Eu também. Já aconteceu isso há muito tempo também. Passa aqui que eu quero conversar agora um assunto muito particular com o meu amigo. Meu amigo, você sabe que o homem também é cometido por câncer de mama. Sim, sei. O homem também, muitas vezes, acha que esse é um caso só de mulheres, mas não é não. E é mais agressivo, né? É bem mais agressivo. O índice é muito pequeno. Eu não sei precisar... Acho que de 100 mulheres, um homem, né? É, é bem mais ou menos assim. Então, mas ocorre sim. Ocorre com o homem. O homem tem que, de vez em quando, também estar se cuidando, se olhando. Como a nossa companheira Val sempre fala, né? A gente tem que se olhar no espelho. A gente tem que se observar o nosso corpo, as mudanças que ocorrem no decorrer da nossa vida. Para a gente ver qualquer mudança que ocorre, você já perceber e já ir buscar um conhecimento, algum médico para ver se é que isso é normal, de que forma que isso está acontecendo, por quê, né? Então, ocorre sim. É verdade. E nunca fique na dúvida. Nós temos uma ginecologista e mastologista, a doutora Josiane Saab-Hal, que ela é maravilhosa. E sempre procurando a palestra, acompanhando as mulheres. Eu acho que é muito interessante. Quando ela vai a certas palestras, ela chora. Ela chora. Por quê? Ela toma as dores daquela mulher que está acometida. Ela sabe que não é fácil. Então, tem como prevenir, né gente? Tem como prevenir, não é verdade? E é tão fácil, né? Se auto-examinar, se tocar, como o Esmeraldo falou, e é uma verdade. Exatamente. A gente tem que se conhecer. E eu acho que é bem interessante que isso aconteça desde novinha, como a gente estava comentando, né? As mães precisam incentivar as suas filhas. Precisa ensinar desde cedo, né? Os maridos incentivarem as suas esposas lembrarem, né? Já fiz o auto-exame esse mês, porque às vezes a correria é tão grande, né? Que a gente acaba esquecendo mesmo, né? Não é nem por falta de informação ou algo do tipo. É a rotina mesmo. Eu falo que às vezes a gente entra no modo automático, né? Você vai vivendo. Vai vivendo e às vezes as coisas vão passando e a gente não percebe o tanto de tempo que passou, né? E é verdade. Então quer dizer que está tudo certo para o dia D, para o nosso chá. Tudo preparado. Tudo preparado, tudo organizadinho. Com muito carinho. Quem que vai fazer todos os bolos, tortas, biscoitos e doces? É a Qtuts da Ana vai fazer. Uh, abraço, Ana! Ó, espetáculo, viu? Muito bom. Ela sempre está com a gente, é parceira nossa, do nosso evento e ela vai estar com a gente novamente. Gente, sem comentários. Nem vou comentar nada, porque é bom demais. E como sempre, as mulheres que vão nesse chá, elas sempre encontram mesmo aquele café gostoso, aquele chá. Tem chá de maçã, tem chá de morango, alguma coisa, né? O café. Café não tem, só chás, né? Chá. Suquinho. Suco e água que a gente oferece. E as comidas, né? O salgado, tem doce. Dança não vai ter, vai ter o quê? Vai ter uma dança, só que é surpresa. A gente não pode entregar o ouro. Olha, eu não vou entrevistar mais o povo do Rótali. Não podemos entregar. O Tavares sabe disso. Toda vez que vem aqui para qualquer coisa. O jantar italiano, essas coisas. O que que vai acontecer? Segredo. Segredo. Para as pessoas irem, descobrirem o que a gente está fazendo com o maior carinho. Geralmente eu descubro tudo. E é novidade, é gostoso, as pessoas se surpreendem, se divertem. Tá certo. E é muito bom. Muita risada. Muito bom, muita risada, muita emoção. Sempre muito carinho. Vai acontecer o desfile como ano passado? Não podemos afirmar a respeito também. Raquel, que Jesus abençoe você grandemente. Muito obrigada. Foi muito bom te receber no estúdio do programa Nossa Casa. E esperamos que seja um sucesso o dia dele. Sim, sim, vai sim. E eu não estarei aí, estarei em São Paulo, eu e o Denis trabalhando. Nós vamos para a Paulista, para a nossa avenida mais importante do país. Vamos lá trabalhar na Sicred. Mas eu desejo todo o sucesso. Muito obrigada. Mas o chá estou aí. Firme e forte. Esperamos vocês, com certeza. Como sempre, né? Todo ano. Obrigada. Será um prazer. Muito obrigada. Obrigada. Ana Carolina Zazzi, minha dentista. Minha dentista. E daí, mais algum recado? Acho que só isso mesmo. Só lembrar que tudo está sendo preparado com muito carinho. Como sempre. Como sempre, a gente espera que as pessoas gostem, que se façam presentes. Que quem for, com certeza, não vai se arrepender. Nem no dia D, nem no chá rosa. Com certeza. Gente, sério mesmo. Mulheres, não falte. Prestigie ela. Sabe por quê? É trabalhoso para a Dedéu. E o Tavares, que está aqui, ele trabalha também no dia do chá, viu? Ano passado, ele está bonitão lá. Ele foi o príncipe. Ano passado, ele foi o príncipe. Estava lá carregando a mirada lá. Ah, ela estava desfilando. De terno. Muito lindo. Muito gato. Josiane, desculpe. E eu só queria de novo, beijinho dele. Vamos. Tudo certo. Que Deus abençoe. Sucesso, tá? Amém. Igualmente. Até uma próxima. Sempre precisar da gente. Sim. Nessa situação e como dentista também, tá? Tá bom. Muito obrigada. Eu adoro falar com ela a respeito das crianças. Você está na Unipar agora. Sim. Sempre, né? Desde 2005 eu sou docente na Unipar. É. Você está atendendo lá agora, né? Agora sim. Tive minha filhinha, não consigo mais ir para o consultório. Viu que quer ser mãe? É, vi. Coisa mais maravilhosa do mundo. Ocupa bastante, né, nosso tempo. Ocupa. Mas é muito bom. Mas vale a pena. Ou se vale a pena. É um barato ver ela com a filhinha dela. Bom, você quer deixar mais algum recado aí? Seu Tavares, ele é secretária da Valdete Esperandinho Cruz. Beijo, Valdete. Que Deus te abençoe. Nós amamos você. Mas é uma batalhadora também. Palestras, palestras, palestras. Muito dedicada, né? É isso aí. Gente, eu só quero agradecer a imprensa, agradecer você, Tamiz, a abertura do seu programa. Faça-se presente. Se cuide, né? Busque uma melhor qualidade de vida. Que você vai ter o prazer aí de estar acompanhando filhos, netos, família. Acompanhando essa vida que é tão maravilhosa que Deus nos deu. Então, Tamiz, esse é o recado final. Que Jesus te abençoe. Sucesso. Amém. Todos vamos acreditar sempre que é uma vitória pra gente realizar eventos, assim, de tamanha grandeza que a gente consegue fazer um benefício pra comunidade, pra todos. E muito obrigada por você estar aí ao lado das mulheres também, dando essa força, trabalhando bastante. Você não mede esforços pra fazer tudo isso. Eu, como mulher, te agradeço muito. Muito obrigado. Pessoal, o Esmeraldo, a Ana Carolina e a Raquel deram aqui no Estúdio do Programa Nossa Casa e deram o seu recado a respeito do dia D, né? No sábado, que seria no Ilda Camal. Mas, horas atrás, o que que aconteceu? Os alunos tomaram conta do colégio. Então, não tem como ser no Ilda Camal. Será no Centro de Especialidades Médicas. Não sei. Como o ano passado também aconteceu, né? É onde aconteceu dos homens também, mês de agosto. Então, fica esse recado pra vocês. Não esqueçam. Porque enfatizaram bem que seria no Ilda Camal. Agora, não será mais. Então, será no Centro de Especialidades Médicas. Médicas, não esqueçam disso, tá? Bem, mulheres, eu conto com vocês. Então, vão fazer os seus exames. Lá tem uma programação muito bacana. E a Ana Carolina Zazzi passa toda a programação pra vocês, tá? Mas, será lá no Centro de Especialidades Médicas. Recado dado, não esqueçam. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidado e saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos, você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para sua casa, uma completa variedade de cama e banho. Com estampas coordenadas que valorizam seu lar. Venha conferir Casa Matos. A casa da moda. Na Avenida Paraná, em Humuarama. O Hospital Opecã tem 25 anos de dedicação pela vida. Dedicação essa que só é possível realizar com o apoio de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Você pode escolher a forma de ajudar. Doando valores em dinheiro que podem ser debitados diretamente da sua conta de luz. Depositando suas notas fiscais nas urnas espalhadas pelo comércio de Cascavel e Humuarama. Ou doando seu troco para os cofrinhos disponíveis também no comércio. Todo tipo de doação é bem-vinda quando feita com amor. O Opecã. Dedicação pela vida. Neste final de ano, o mercado de trabalho oferece oportunidades para quem procura uma colocação. Venha para o SENAC e garanta as melhores vagas. Confira a programação dos cursos através do site www.pr.senac.br. Os cursos com inscrições abertas são uso básico do micro com internet, montagem e configuração de microcomputador, AutoCAD, Revit, Excel e outros. O SENAC conta com instrutores atualizados, material didático próprio, salas climatizadas, tudo para que você possa se qualificar e se destacar no mercado de trabalho. Como está seu currículo? Valorize ele e venha para o SENAC. Avenida Duque de Caixias, 5238, ao lado do SESC. Mais informações? 3621-5700. SENAC. Você faz e sua vida muda. Música Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, 2016, nós temos que cuidar da saúde, está aparecendo muitos problemas de saúde. Na medida do possível, nós vamos fazendo para vocês culinárias que venham ajudar. Principalmente aquelas pessoas que gostam muito de pão. E hoje nós vamos fazer um pão com iogurte natural. Sabe aquele iogurte que você faz em casa? Pois é, nós vamos utilizar o iogurte caseiro, que fica muito bom. Azeiro do padedel, isso aí ajuda muito na culinária, você sabia? Então nós vamos utilizar iogurte natural. Nós vamos colocar a farinha integral Zael, uma farinha muito boa, muito boa mesmo. Nós vamos utilizar, é claro, nosso fermento. Nós vamos utilizar duas colheres de açúcar mascavo. Nós vamos utilizar duas colheres de farinha de linhaças AL, que é muito bom. Banha, duas colheres de chia, dois ovos, o sal e farinha branca para completar. Tudo bem? Então nós vamos fazer isso aqui, mas tudo de pertinho. Enquanto isso, vamos valorizar a nossa cozinha com empresas maravilhosas? O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. Aqui eu já coloquei o fermento. Eu vou colocar... Vamos começar pela nossa farinha integral, que é muito boa, farinha Zael. Eu vou colocar... Aqui tem duas xícaras bem cheias. Então... Eu quero fazer dois pães direitos. Então aqui... Vamos misturar bem, né? Sempre o segredo do pão, quanto mais você, principalmente, sovar depois, é o segredo. Tanto do pão, quanto da cuca caseira, né? Tem que... E tem cuca também, que é de fermento em pó. Aquela, sei lá, você pode bater na batedeira, no... O bruxo fica dois, fica pesado. Quando bater na batedeira, tá tudo tranquilo. Mas essas coisas que demoram mais pra crescer, porque a gente vai amassar o pão aqui, ele vai ficar crescendo por uma hora e quinze, uma hora e meia, mais ou menos. Depois você amassa ele de novo, coloca na forma, depois coloca para crescer novamente. Aqui nós vamos colocar duas colheres de chia, que eu acho muito importante. Açúcar mascavo. Zaeli também. O Paulo organizou todos os produtos lá e me mandou, né, Paulo? Um abraço pra você, muito obrigada, viu? Então aqui tá bem misturadinho. Farinha de linhaça, parece açúcar mascavo. Fica um pão bem saudável, né? Não fica bem clarinho. Por isso que o pão que você faz integral, com especiarias, por isso que eles ficam pretos praticamente por fora, né? Eu adoro. E daí ele fica mais... a massa fica mais escura também. Principalmente quando você faz o pão de banana. Lembra aquele que eu fiz de banana? Nossa, fala assim, nossa, Miris, queimou o pão. Não, porque ele é um pão já, massa escura. Olha aqui, nós mexemos bem, misturamos bem. Agora eu vou colocar dois ovos, ligeiramente batidos. Eu vou colocar duas colheres bem cheias de banha. Comecei a adotar a banha, viu gente? O sal. Comecei a adotar a banha pra fazer pão. E pra fazer cuca caseira também, né? Ótimo. As mulheres que estão aí me ouvindo sabem disso. O óleo também dá. Mas, aqui nós vamos pôr já um pouco do nosso iogurte. No lugar, no lugar da água morrinho, vamos colocar o iogurte, temperatura ambiente. Daqui a pouquinho nós podemos colocar um pouquinho mais de iogurte. A massa fica escura, vocês estão observando. Daí o pão tem que... O pão geralmente tem que assar... Vou colocar mais um pouco de iogurte. Vocês sabem muito bem que o pão, ele tem que assar de 45 a 50 minutos. E se ficar queimadinho, melhor ainda. Pra mim, né? Tem gente que não gosta. Mas eu adoro. Aqui está. Nossa, já tá voando. Tá voando o marco, já tá tudo contelado, viu gente? Agora eu vou colocar a mão na massa. Vou colocar um pouco já de farinha branca. Mais de um castinho de petral, que é duas xícaras bem cheias. E nós vamos colocar mão na massa, literalmente. Quero mandar um abraço pro casal que eu estimo muito. Hoje eu estava conversando com eles, fui lá buscar a minha agenda. Ele sempre me passa a agenda da empresa, que é o Celso Zolim e a Bete. Deu tão certo que encontrei a Bete lá. Um beijo, Bete, pra você. Pros meninos. E sabendo que os filhos do Celso Zolim gostam muito de cozinhar. Qualquer hora dessa, né Celso? Estaremos na cozinha todos juntos. Lá na fazenda. Vamos fazer bastante comida gostosa. Então, você percebeu que aqui já está a massa durinha. Vamos colocar o restante do iogurte. Vamos nós amassar nosso pão. Não deixei ele muito duro a massa, tá? Ela está bem... Está macia. Agora, aqui o segredinho. Eu faço assim, porque muita gente não tem o cilindro em casa. Nós temos o cilindro, mas eu prefiro fazer isso aqui na mão. A minha mãe que adora o pão que eu faço. Porque eu acho que o pão cilindrado, ele é muito gostoso. Mas ele fica meio assim, meio bonificadora, né? E o pão feito em casa, ele tem um outro aspecto. Então, eu prefiro amassar assim. Daí você amassa bem, né? Vai fazer um pouco de musculação. Isso aí serve um pouquinho pra gente enriquecer. E depois, nós vamos colocar novamente na bacia. E vamos deixar crescer, porque ele vai demorar um pouquinho mais. Porque aqui tem o integral, tem sementes aqui. Então, ele demora. Mas faça isso. Amassa bem, e depois a gente coloca crescer. O pão já cresceu, dobrou de volume. Amassei novamente, enrolei, coloquei na forma. Agora ele vai crescer. E depois, eu mostro pra vocês, antes de colocar ele para assar. Vai ficar mais ou menos 45 minutos no forno, tá bom? Eu volto já já e mostro o crescido pra vocês. Os dois pães estão crescidos. Ele cresceu tanto e ficou tão levinho que chegou a partir a massa. Mas ele está bem leve. Deveria amassar novamente, pra depois deixar ele crescer. E colocar na forma de novo. Lógico, deixar crescer na forma. Mas eu não vou mexer, não. Ele não ficou bonitinho, o outro ficou melhor. Mas está bem leve. Leve, leve o pão. Agora eu levo pro forno, 180 graus, por 40 a 45 minutos. Eu mostro pra vocês assado. No Planalto, qualidade é tradição. Qualidade é compromisso. Como aqui no açougue. Com carnes da melhor procedência. Que a gente conhece e confia. Super Mercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Pessoal, nosso pão está prontinho. Aqui está. O pão ficou bem macio. Está quentinho. Passar a manteiga aqui, derrete. Aqui está o nosso pão. Então, pode fazer em casa. Seguir, está bem quente. Colocar a manteiga aqui, vai derreter. Então, pode saborear o pão. Já comi uma casquinha dele. É delicioso. Muito bom. Agora, é claro, que eu vou experimentar o pedacinho de pão. Eu já estou aqui saboreando o meu pãozinho. Está uma delícia. Vocês podem fazer em casa. Agora, nós vamos, é claro, para os nossos apoiadores. E o programa Nossa Casa continua para vocês. Nós vamos, é claro, para os nossos apoiadores. Nós vamos, é claro, para os nossos apoiadores. Nós vamos, é claro, para os nossos apoiadores. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa culinária no dia de hoje. Nós estamos revendo umas culinárias maravilhosas que fizemos. Todas são boas, né? Mas, enfim, está aí para vocês. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já, já, lá na loja Paninho Coutre. Atenção e cuidado o tempo todo. Estar sempre ao lado de quem se ama. Compartilhar cada momento. Viver novas emoções. Cercar sua família de cuidar de saúde é possível. Hospital Norospar. Sempre pronto. Sempre perto. Caminhando junto com você. Renove, mude e atualize seu estilo. Aqui na Casa Matos você encontra diversos tecidos para todas as ocasiões. Aproveite nossa sessão de confecção masculina e feminina. Calças, camisas, camisetas, bermudas e muito mais. E para a sua casa, uma completa variedade de cama e banho, com estampas coordenadas que valorizam o seu lar. Venha conferir Casa Matos, a casa da moda, na Avenida Paraná, em Umoarama. Minhas queridas amigas, então o recado é o seguinte para vocês, não esqueçam. O dia D, para fazer os seus exames, no sábado, não será mais no Colégio Ilda Camal. Será no Centro de Especialidades Médicas. Não deixe de ir, façam os seus exames e se cuidem. Beleza? Combinado? Recado dado, hein? Nós esperamos vocês lá. Pessoal, eu estou novamente no ateliê da Tânia Caetano, Paninho Coutre. E o que que acontece? Então, vocês vão acompanhar nas imagens, porque a Tânia estará falando a respeito de coisas, peças importantes que você pode ter na sua mesa de jantar, na sua janela, porque tem um monte de novidades já para o Natal. E daqui a pouquinho vamos conversar, claro, com a Milita, que ela veio para o Umoarama novamente fazer mais uma boneca. Tudo bem, Tânia? Tudo bem, graças a Deus. Então, como vocês podem ver, nós estamos com bastante coisas feitas de Natal, já estamos com peças expostas e esperando ver se o pessoal já vão enfeitar suas casas, se organizando para enfeitar suas casas e mais um enfeite assim para alegrar e deixar um clima já de Natal. Já estamos bem no clima de Natal. E mais uma vez aqui com a professora Milita, que uma outra boneca não é essa, um outro modelo de boneca não está pronto ainda. E bastante gente fazendo e se divertindo, uma terapia, mais uma vez. É verdade. Né? Uma coisa gostosa para o coração, para a alma. Como a minha avó falava, é um santo remédio. Um santo remédio é o artesanato. E um artesanato aqui muito bem feito, com muita dedicação, com tecidos, com combinações, com coisas todas específicas. A Milita trouxe um material, eu tinha um pouco também. E a Milita sempre trazendo mais novidade. Já logo ela já vai estar lá no ano que vem agora lançando mais uma coleção. E aqui o ateliê, o Paninho Caltre, vai estar seguindo ela e ela junto com a gente para estar ensinando também. E estamos aí. Para quem quiser vir, venha para o Paninho Caltre. Só deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês fizeram parceria? Você e a Milita? Não, não fizemos. Foi assim. Porque ela gostou de o Marama. Ela voltou. Não, é que deu certo. Os mesmos gostos, gostos de tecido. E aqui no Marama tem as alunas, as meninas que também gostam. E é uma coisa bem combinada. E é aquela terapia de sempre. E eu não tenho parceria com a Milita não. É que deu certo que ela viria e ela estava por perto aqui no Paraná. E ela gostou de Marama também. Verdade. E a gente também gostou dela e estamos aí. Muito. Gostamos muito dela. É verdade. Voltando então ao nosso Natal. Vocês vão acompanhar também nas imagens o banheiro. Nós filmamos. Vocês vão acompanhar uma guirlanda que está na porta do banheiro. Eu não sei. Eu estava até comentando ali na sala onde nós estávamos filmando. Eu não sei aonde que essa criatura encontra tantas novidades. Algo assim que você nunca viu na vida. Eu sempre falo que ela é uma fuça-fuça. Quando ela viaja, ela vai. Ela fica puçando. Ela traz alguma novidade sempre. Mas o que me chamou muito a atenção, claro que tudo me chama a atenção, é aquela cortina. Ah, a cortininha da janela lá. Exatamente. É como se fosse um bandou. Isso. Um bandou, mas com tecido de Natal. Uma combinação country, que não é uma coisa com brilho. É uma coisa mais, assim, clean, sem muito brilho, mas muito bonito. Muito lindo mesmo, com dois babados, três cores. Muito bem feito. E qualquer ambiente que você colocar vai dar um clima de Natal. Verdade. Bem, bem bacana. E aquela louça, prato vermelho, prato, gente, poá, acredita? Pois é. Em seguida, agora nós vamos receber algumas louças, inclusive vermelhas. Vai ter mais louças. A gente já está sem para venda, mas estamos recebendo umas louças que é para compor a composição dos nossos tecidos. Tem que ter as loucinhas, então a gente já traz... Não, e a composição ficou linda. Aí a gente já traz a composição, já traz as loucinhas e daí já combina tudo, né? No próximo mês, agora a gente vai ter joguinhos de chá, de café, tudo com vermelhinho para o Natal. Você traz isso de São Paulo. São Paulo, das fábricas, eu vou nas indústrias, né? É, porque eu nunca vi um bolo de café vermelhinho de louça. É, a gente escolhe. Tem que saber escolher também, saber pescar. Verdade. Escolhe, combina, daí você faz a combinação, aí fica tudo muito bonito. E dá tudo certo. Tudo certo, dá tudo certo. Bom, Tânia, um prazer conversar com você novamente. Nós vamos conversar agora com a Milita, que está aí, né? Vamos ver como é que ela está, para onde que ela vai, porque ela não para, é o esposo sempre viajando. E sucesso sempre com a tua loja. Então, quem quiser comprar algo aqui para o Natal, lembranças, presente para as crianças, encontra por aqui. Se quiser comprar, se quiser vir fazer os bonecos, Papai Noel. Também se aceita encomenda. A família sagrada, você viu lá, com os três reis, bem bonitinho. Ainda aceita, encomenda e pode vir fazer o curso. Ah, também. Nós estamos de portas abertas, quem quiser, é só marcar a aulinha que a gente está aqui. E os horários dos cursos? Os cursos estão na quarta e quinta, de manhã à tarde, e no sábado, na parte da manhã. Ótimo, gente, vem fazer curso, é muito bom, a terapia. Isso, venha cá que a gente dá com todo carinho. Vai sair daqui feliz. É a Cibeli de Ostrom, tira qualquer um aí da depressão. Isso, obrigada. Obrigada. Música 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 Eu estou aqui com a Milita A Milita Com a Milita Nós vamos bater um papo Eu estava comentando com a Tânia Caetano Que a Milita deve ter gostado muito de Moarã Porque ela voltou e já tem previsão de volta Ela viaja o mundo Ela roda o mundo Levando esses cursos maravilhosos A terapia Eu falo que é um santo remédio para a saúde Quem está em depressão comece a fazer esses trabalhos Show depressão, show qualquer doença Isso ajuda muito na recuperação Gente, na recuperação de muitos problemas de saúde Tudo bem Milita? Tudo bem, muito feliz Como tu falavas de estar de novo Acá em Umarama Acá em Paninho Country Me receberam com muito carinho Assim que estou de volta agora Para seguir brincando de bonecas com as meninas Brincando de bonecas com as meninas Agora, o que você trouxe essa vez? Esta vez, bueno Trouxe além de minha nova coleção de tecidos Que já estávamos trabalhando com ela Certo? Também trouxe a Bernardo e Beatriz Que são dois irmãos gêmeos E estamos fazendo com as meninas Estes bonecos que ficam em pé Gente, nós e Márcio vão acompanhar Que estão fazendo as perninhas Até a neta do seu Joaquim, Sufis Está aqui fazendo a boneca E tem que ser bem firme Diz que tem que ser Perna de academia Exatamente Perna de academia Porque a boneca tem que ficar em pé O boneco de igual jeito Bem firme Tem que soportar toda a estrutura do corpo Então tem que estar bem firme Porque é uma boneca que fica de pé, né? De pé mesmo Então tem que ficar E fica Ela não tem a estrutura interna Então tem que ficar assim Dura só com enchimento A solinha Do pezinho dela O que é? A madeira? O que que é? Não, não, não Pode ser com MDF Pero neste caso Estamos usando papelão E para reforçar EVA EVA para reforçar Agora Depois Daqui Do paninho cautre Onde você está aqui Com a Tânia Caetano Com todas as alunas Você vai para onde, Mileta? Agora Nós vamos para a Espanha Junto com meu esposo Vamos a dar aulas Em diferentes lugares Assim que também Deixo invitada Posso invitar As minhas amigas Da Espanha Vamos estar Na Feria de Granada Espanha Logo vamos estar Em Alicante Barcelona Madrid E Miranda de Ebro Dando aula Palmas de Gran Canaria Também Estamos lá Você não tem parada E agora E agora também Queria comentar Que vamos voltar Depois Já para cá Estamos fijando A data Com a Tânia Porque para O mês de Março Vou fazer O lançamento Aqui no Brasil De meu primeiro livro Que vai ter 50 projetos Muito especiais De bonecas Patchwork E outras coisas E para abrir Junto a Fernando Malui Também o lançamento De minha segunda coleção De tecidos Assim que vim entregar Todas essas novedades Aqui a Paninho E o Moarama Verdade Gente olha Aqui Tudo que está forrado Aqui Essa forração Do estofado Da cadeira Do puff Aqui da mesa Olha só Da agenda Tudo Com Os lançamentos De tecidos Exato Do tecido La Vienhouse Que la verdade É que ha sido Um sucesso Não tan solo Em Brasil Sino que também Em outros lugares Do mundo E agora Esperamos também Que nosso próximo Lançamento Que vou deixar A surpresa De que se vai tratar Também seja Um sucesso Estou muito grata Com Brasil Por isso Porque as meninas Hão recebido Muito bem Meus panhos Não tan solo Para Para as bonecas Sino que também Estão fazendo roupa Estão fazendo colchas Para tudo quanto seja Artesanato E além do artesanato Estão usando meus tecidos Milita E é um tecido delicado É muito bonito Até uma cortina Para o quarto da menina Fica muito bonito Viu Detalhes Fica lindo Amei Sim A verdade é que o tecido Está feito com muito carinho Eu escolhi Tratei de trazer A Brasil Algumas cores Que eu ainda Não havia encontrado Estampas diferenciadas E isso E Fernando Malui Fez Realidade E aí Meu sonho De ter esta coleção Verdade O dia que eu Conversei com a Milita Que é a primeira vez Você estava com um vestido Mais ou menos Meio parecido Com o da Milita Aqui, não era? Exatamente Estava com um vestido Igualzinho Que esse Igualzinho da boneca Hoje não vim vestida de boneca Que o tecido Pode ser utilizado Em uma grande variedade De coisas Em muitas situações Vocês podem estar usando Esses tecidos Estampas lindas Fazendo roupinhas de boneca Essas bonecas aqui As Milita Que estão com roupinhas diferentes Essas estampas São da Milita E muitas Quantas estampas É? Qual o total De 40 e quatro? São 44 estampas Mas os lisos também De la coleção Tem lisos Para fazer o composé Isso é verdade Isso é verdade E esse composé Fica um show Exatamente Exatamente E lisos Poacinhos Xadrez Além de los florales Bom Prazer muito grande Conversar com você Para mim também Amei te encontrar novamente Eu também Amei encontrar a vocês De novo A Gorete lá de Portugal A filha do seu Joaquim Entrou em contato comigo Tamires Vai lá no paninho Caltre Por favor Que a Milita Está chegando hoje Gorete Que Jesus te abençoe Grandemente Muito obrigada Amei Nós estamos amando Muito obrigada mesmo E até a próxima Não é Milita? Exato Se Deus quiser Nós juntaremos aqui Março, abril Estarei de volta Estaremos juntos Exatamente Muito obrigada Obrigada eu também Pessoal O Esmeraldo A Ana Carolina E a Raquel Vieram aqui no estúdio Programa Nossa Casa E deram o seu recado A respeito do dia D Né? No sábado Que seria no Ilda Camal Mas Horas atrás O que que aconteceu? Os alunos tomaram conta Do colégio Então Não tem como ser No Ilda Camal Será no Centro De Especialidades Médicas Não sei Como o ano passado Também aconteceu Né? É onde aconteceu Dos homens também Mês de agosto Então Fica esse recado Para vocês Não esqueçam Porque Enfatizaram bem Que seria no Ilda Camal Agora não será Não será mais Então Será no Centro De Especialidades Médicas Não esqueçam disso Tá bem mulheres Eu conto com vocês Então vão fazer Os seus exames Lá tem uma programação Muito bacana E a Ana Carolina Minas Aze Passo toda a programação Para vocês Tá? Mas será lá No Centro De Especialidades Médicas Recado dado Não esqueçam Atenção e cuidado O tempo todo Estar sempre ao lado De quem se ama Compartilhar cada momento Viver novas emoções Cercar sua família De cuidado e saúde É possível Hospital Nurospar Sempre pronto Sempre perto Caminhando junto com você Renove, mude E atualize seu estilo Aqui na Casa Matos Você encontra diversos tecidos Para todas as ocasiões Aproveite nossa sessão De confecção masculina e feminina Calças, camisas, camisetas Bermudas e muito mais E para sua casa Uma completa variedade De cama e banho Com estampas coordenadas Que valorizam o seu lar Venha conferir Casa Matos A casa da moda Na Avenida Paraná Em Humuarama E a promoção Quando vê poupou Quando vê ganhou do Cicrede Continua Temos mais aí O mês de setembro O mês de outubro De campanha Para os nossos associados E também para os nossos Poupadores Então a cada cem reais Depositado na planta Poupança Ganha um número da sorte E fazer uma poupança Programada De pelo menos cem reais Por mês Ganha dois números da sorte Então continuamos Com vinte prêmios mensais De dois mil reais E no dia vinte e nove de outubro Há o prêmio maior Que é de quinhentos mil reais Venha para o Cicrede Venha fazer sua poupança Venha depositar Guardar o seu dinheiro E ainda ter Esse atrativo De ganhar De ter a possibilidade De levar um prêmio Em dinheiro O hospital Opecã tem 25 anos De dedicação pela vida Dedicação essa Que só é possível Realizar Com o apoio De pessoas Que acreditam No nosso trabalho Você pode escolher A forma de ajudar Doando valores em dinheiro Que podem ser debitados Diretamente da sua conta de luz Depositando suas notas fiscais Nas urnas espalhadas Pelo comércio de Cascavel E o Moarama Ou doando seu troco Para os cofrinhos disponíveis Também no comércio Todo tipo de doação É bem vinda Quando feita com amor Opecã Opecã Dedicação pela vida O Planalto está cada dia melhor Mais itens Mais variedade Mais conforto A melhor carne da cidade Com produção própria Produtos fresquinhos Feitos com amor e carinho Qualidade direto do campo E tem sempre novidades No Planalto Presentes Supermercados Planalto É daqui É do coração da gente Neste final de ano O mercado de trabalho Oferece oportunidades Para quem procura Uma colocação Venha para o Senac E garanta as melhores vagas Confira a programação Dos cursos Através do site www.pr.senac.br Os cursos com inscrições abertas São uso básico Do micro com internet Montagem e configuração De microcomputador AutoCAD Revit Excel E outros O Senac Conta com instrutores atualizados Material didático próprio Salas climatizadas Tudo para que você Possa se qualificar E se destacar No mercado de trabalho Como está seu currículo Valorize ele E venha para o Senac Avenida Duque de Caixias 5238 Ao lado do Sesc Mais informações 3621 5700 Senac Você faz E sua vida muda Bom gente Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigado Por vocês fazerem A nossa companhia No dia de hoje Eu volto amanhã Com mais um programa Nossa Casa Para sua casa E para sua empresa Se Deus quiser Ele há de querer Tchau, tchau Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho